Bom, na outra aula, a gente fez a cabecinha dele, agora vamos partir para o corpo. Com ele assim, de ponta cabeça, num fio que aponta aqui na esquerda, vamos voltar uma bege. Ó, estou voltando uma bege. E nesse mesmo fio aqui, coloque uma branca e quatro pretas. Uma branca, quatro pretas e entrelace. Mande uma preta. E no fio da esquerda, coloque três pretas, formando um módulo de cinco. Mande uma preta e uma bege. Ó, tem uma preta e uma bege. No fio que está na esquerda, põe três pretas e uma branca. E no fio que está na esquerda, põe três pretas e um módulo de cinco. Coloque duas vermelhas e entrelace. No fio que está na esquerda, coloque uma vermelha e uma branca e entrelace. No fio da esquerda, coloque duas pretas e entrelace. E no fio que está na esquerda, coloque uma branca e um módulo de cinco. E no fio que está na esquerda, coloque uma branca e um módulo de cinco. Pande uma preta. Coloque duas pretas. Mande uma preta e coloque duas pretas. Pande uma preta. Coloque duas pretas. 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 Mande uma preta. Coloque duas pretas. No fio que tá aqui na esquerda, coloque uma preta e uma branca. Mande duas vermelhas. E volte aqui na branca. Agora, o nosso fio tá cruzado aqui na branca. Estufa o vermelho pra fora, assim, deixando a branca pra dentro. Eu vou andar com o fio da direita em duas pretas, porque precisamos fazer a próxima carreira. Então, a gente tem que andar o fio na preta que tá aqui em cima. Então, dei duas. E no outro fio, ando uma. Porque não tem como continuar a carreira se não tiver aqui em cima, né? Então, voltei até aqui. O fio tá cruzado na preta, ok? O vermelho, tá vendo? Tá mais saltado. E deixo o branco pra dentro. Porque ele vai ficar pra dentro, assim, ó. Como se tivesse o terninho por cima, tá? Então, vamos colocar no fio da esquerda... Três pretas. E entrelaça. Ante a próxima preta. Coloque duas pretas. Ó. Tá vendo? O branco ficou pra dentro, vermelho e pra fora, que é a gravatinha. Ande uma preta, põe duas pretas. Agora, é só continuar repetindo. Vamos continuar fazendo módulos, assim, de quatro. Anda um, põe duas pretas, mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes. Vamos repetir até chegar nessa penúltima preta aqui, ó. Restando apenas duas pra gente fechar a carreira. Então, aqui eu terminei de repetir. Eu fui formando módulos de quatro, dando a volta inteirinha aqui. E restou apenas as duas últimas. Ande nelas, coloque uma preta entrelaça pra fechar a carreira. No fio que tá na esquerda, coloque três pretas. Ande uma preta, coloque duas brancas. Ande uma preta, coloque uma branca e uma preta. E aí E aí E aí E aí E aí Onde uma preta, coloque duas pretas. Agora, vamos continuar formando esse modo. Quando um põe duas pretas, mais uma, duas, três, quatro, cinco vezes, até chegar aqui na penúltima preta. Sobrando apenas duas ali na frente. Então, vamos formando aqui os módulos de quatro. Voltando aqui, eu termininho de repetir. Fiz aqui os módulos de quatro. Uma das duas últimas, coloque uma preta e entrelace. No fio que tá na esquerda, coloque três pretas. Ande uma preta, coloque uma preta e uma branca. Ande uma branca. Coloque uma preta e uma branca. Onde uma branca, coloque uma preta e uma branca. Onde uma preta, coloque duas pretas. Onde uma preta, coloque duas pretas. Coloque uma preta e coloque duas pretas. Onde uma preta, coloque duas pretas. Onde uma preta, coloque duas. Um, dois, três, três, quatro. Onde uma preta põe duas. Onde uma preta põe duas. Onde duas pretas e põe uma. Onde uma preta põe duas. Onde uma preta põe duas. E agora, é só continuar repetindo esse módulo. Anda um põe duas mais. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete vezes. Então, vamos repetir até chegar aqui nessa penúltima. Restando apenas duas ali pra gente finalizar. Aqui, eu terminei de repetir. Dei a volta fazendo uma aula de quatro, como vocês podem ver. Chegando aqui no final, vamos andar dois. Coloca uma preta e entrelace. Se vocês estão gostando da aula, por favor, deixe seu like. Isso ajuda muito o canal, pois o YouTube vai recomendar pra outras pessoas assistirem também. Se inscrevam no canal, se ainda não é inscrito. Ative o sininho para receber as notificações das próximas aulinhas. Assim, vocês ficarão por dentro de todos que estarei postando aqui. E aí, ficou assim o corpo. O corpinho dele. Agora, o nosso próximo passo será fazer as pernas. Eu vou estar ensinando as pernas dele no próximo vídeo. Eu vou estar ensinando as pernas dele no próximo vídeo. E aí, eu vou estar ensinando as pernas dele no próximo vídeo.